E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo vídeos no torno pessoal, vídeos no torno, ainda estou naquela fase ainda. Estamos na aeronave FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, fazendo lançamento de armamento por GPS. Lançamento de armamento por GPS. Vamos fazer lançamento hoje no modo PP, pré-planejamento. É pessoal, é aquela situação onde você tem que colocar suas bombas de GPS através de coordenadas. Uma vez que são coordenadas de GPS, a situação da bomba seria melhor usada em alvos fixos do mapa. Uma construção, uma ponte, uma casa, nessa situação. Então eu vou simular aqui o lançamento. Só que como o vídeo é noturno, não vai dar para mostrar para você usar. Mas peraí, deixa eu mostrar um negócio aqui. Peraí. Eu coloquei durante o dia e eu mostro para vocês o alvo. Peraí. Coisa rápida pessoal, só vou carregar aqui. Coisa rapidinha. Peraí. Beleza, beleza. Está carregando. Vai, SES. Passa vergonha não. Beleza. Peraí. F7. Beleza. Esse JTAC vai ficar aqui só para ficar de olheiro para nós. Deixa eu só colocar na posição aqui. Enquanto ele para ali. Beleza. Vai, FI. Para. Alt mais C. Peraí. Beleza. Está vendo onde eu estou com o mouse aqui? Então eu vou jogar uma bomba de GPS nessa casa aqui. Ops. Vou jogar uma bomba de GPS nessa casa e outra nessa casa de teto cinza, né? Então uma de teto vermelho e outra de teto cinza. Se viermos aqui no mapa F10. Opa. Aqui, ó. Essa casa e essa casa. F10. Cadê? Cadê esse satélite? Aqui, ó. Vou jogar uma bomba de GPS aqui e outra de GPS aqui. Quando a bomba... Se a bomba acertar o alvo, esse desenho aqui vai ficar desconfigurado. É como se a bomba tivesse caído aqui. Na verdade, ela vai cair aqui. Então eu vou deixar essa página aqui já... Está vendo aqui? Está bonitinho, né? Quando eu jogar a bomba aqui, vai destruir isso aqui. Beleza? Só que o vídeo é noturno, né? Deixa eu trocar o horário ali, pessoal. Peraí. Deu para pegar, né? Beleza. Então bora lá. Bomba de GPS. São 9 horas. Vou colocar 3 horas. Beleza. Vai estar escuro. Vamos lá, pessoal. Let's fly. Vamos voar? Vídeo noturno. FA-18. Bombas por GPS. Pré-planejamento. Vou ter que pegar as coordenadas lá. Peraí. Carregando. Carregando. Beleza. Vídeo noturno. Só configurar uns negócios rapidinho aqui, pessoal. Peraí. Sempre falo isso, né? Ixi. Com essa luz na tela, que foda, né? Peraí. Deixa... A lanterna era para esse aqui, ó. Só configurar esse altímetro aqui para não ficar gritando no meu ouvido e... Olha o tudo. Agora sim. Deixa eu desligar esse aqui. Ahn... Essa aqui é a minha rota. Eiponte. Eu vou navegar até o Eiponte 2. E lá eu vou... Eu vou... Deixar a aeronave... Preparada. No ar. E vou... Procurar. Eu vou pegar as coordenadas. Faz de conta que as coordenadas você recebeu por rádio ou você tem anotado aí. Eu podia fazer isso ali no brief, ali na... Na base, né? Mas sabe como é que é? Mas é temoso aqui. DCS Word. FA 18C Hot. Vídeo no turno. Vamos jogar as bombas do GPS lá. Peraí. Deixa eu ver se eu localizo o JTAC. Peraí. Ele já está parado aqui. Beleza. Ele está próximo da área. É isso que eu queria. Eu queria que ele ficasse parado. Ahn... Deixa eu ver aqui. Uma posição boa. Aqui está bom. Alt mais C. Beleza. Deixa eu tirar essa barra aqui. Contro Y. É, control Y. Então, aonde que eu estou com o mouse aqui? Vai cair uma bomba. Está vendo a janelinha aqui? O pessoal está ali, de boa. E vou jogar outra bomba de GPS aqui. Então, uma nessa casa e outra nessa casa. Quando o alvo for destruído... Para eu confirmar... Satélite. Espero que a bomba caia lá, né? Para não passar vergonha em mim. E vai pegar bem aqui e bem aqui. E esses dois ícones vão ficar desconfigurados. Copiou? Deixa eu decolar aqui e ir lá para o E-Pont 2. Aí eu mostro para vocês como é que pega as coordenadas. Vamos decolar. Let's fly. Vamos voar. Tudo ok. Opa! Olha que você vai, pião. É só piscar e ele já começa a fazer besteira. Recoer no trem de prosa e o flap. Deixa eu apontar para o rumo ali, pessoal. Só diminuir aqui. Espera aí. Não, não posso não. Estou fazendo curva. Isso aqui é o F18, não. O Super Hornet. Agora sim. Posso reduzir aqui. Espera aí. Fica aí. Fica aí. Vem cá. Desliga isso aqui. Desliga isso aqui. Beleza. É isso aí. Tem que ser noite. Tem que ser noite. Tem que ser tudo escuro. No máximo, óculos aqui, ó. Deixa eu apontar ali para o E-Pont e subir mais aqui, pessoal. E lá, quando nós for direcionar lá para o óbito, tem que estar com a altitude mais alta possível. Enquanto isso, é um legal armamento aqui. Vamos dar um gás aqui e colocar no limite. Sem pós-combustão, é lógico, né? Olha lá. 99, 100. Beleza. Vamos deixar ele aqui. Não vai dar para pegar as coordenadas desse jeito. Espera aí. Só ele subir um pouquinho ali, eu ligo. Deixa para ele dar a voltinha, pessoal. Enquanto isso, é só regular o óculos aqui. Não vou usar ele. Apesar da missão ser noturno, não vou precisar de óculos, não. Aqui dá. É só no tato, como diz o outro. Só no tato. DCS World, FA-18C Hornet, fazendo vídeos noturno, pessoal. É, estamos no mapa de nevada. É lógico, né? Deixa eu ver como é que está o céu aqui hoje. Olha, tem umas estrelinhas. É. Está bom, está ruim não. Beleza. Espera aí. 16 mil pés. Beleza. Vamos colocar ele aqui estabilizado. Vou pegar as coordenadas lá. Eu já mostrei como é que pega essas coordenadas com aquele programinha que eu ainda não falei qual é o nome. Vocês não perguntaram, então acho que vocês não precisam. Espera aí. Só deixei ele estável aqui. Beleza. Está quieto aí. Não vai passar vergonha não, filho. Fica quieto aí. Beleza. Fica quieto aí. Olha o que eu estou falando, viu? Espera aí. Só reduzir isso aqui, pessoal. Beleza. Aí quando o sensor carregar, vocês vão ver ali. Deixa eu ir lá para o mapa F10. Ah, vamos trocar isso aqui. Beleza. Não, não. É isso aqui mesmo que eu quero. Tem um programinha. O meu, o comando que eu uso é Ctrl Chip X. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui, que é uma missão que eu estava testando aqui. Com esse programinha aqui, com esse programinha aqui, a gente pega as coordenadas. É o pessoal do VR que usa ele. Então, beleza. Deixa eu só centralizar aqui. Está vendo a bolinha branca? Eu movimento o mouse, ou melhor, o movimento o mapa. E a bolinha branca vai ficar em cima do alvo, onde eu quero. Eu vou colocar bem aqui no meizinho. Aqui. Beleza. Vou pegar as coordenadas aqui. É, e vou dar um mais. Beleza. Já peguei. Hehe. É, filho. Tem que facilitar a nossa vida. Então, as coordenadas daqui serão Norte 38, 23, 12.28. Oeste 118, 06, 51, 49. Elevação 46, 40. Esse é desse alvo. Espera aí. Vamos passar para o outro. Que é esse aqui. Vamos dar um zoom aqui. A bolinha branca. Vamos colocar no meizinho do alvo aqui. Que essas bombas de GPS aqui é meio esquisita. Vou dar um mais aqui. E vai pegar as outras coordenadas. Beleza. As coordenadas desse alvo é Norte 38, 23, 12.03. Oeste 118, 06, 47.92. Elevação 46, 33. Beleza. Control Chip X. Sai daqui e mola lá para a aeronave. Vamos ver se ela ainda está lá, né? E quando as bombas caírem aqui, essas casinhas vão ficar deformadas. Beleza. Agora vamos aqui, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Armamento ligado. Vamos ligar o modo AG. Beleza. Essa contagem aqui, ó. Quando ela chegar em 7. É porque ele já carregou. Então, 9, 8, 7. Mais ou menos 3 minutos. São 3 horas e 7. 7, 8, 9. 3 e 9. As bombas já estão alinhadas. Enquanto isso... Enquanto isso, nós vamos configurar as coordenadas. Beleza. Com essa página carregada aqui. Fúzio. Fúzio instantâneo. Beleza. Já está configurada essa parte da bomba. Agora vamos colocar as coordenadas. Vem J. Dan Display. Beleza. Vamos em MSN. Beleza. Aqui a estação 7 da sua asa está selecionada. Vou passar para 3. 3, 7. 3, 7. Significa que eu estou usando armamento nessas duas. Então, eu vou carregar as coordenadas só para essas duas. E você pode fazer isso de acordo com a quantidade de bombas que você tem. Beleza. A estação 7 está selecionada. Eu venho em TGP UFC. Beleza. Já carregou aqui. Já vou colocar a elevação do primeiro alvo. No meu caso aqui é PES. Deixa eu pegar as coordenadas ali. Beleza. Deixa eu colocar em uma visão que fica bom para vocês verem aqui. Beleza. Eu venho em 2 aqui. Em Norte. Opa. Elevação. Estou fazendo besteira, pessoal. Desculpa. Elevação. No meu caso é PES. A elevação do meu alvo é 46, 40. 46, 40. Dá para ver tudo nessa tela aí, pessoal. Aqui, ó. Carregou. Beleza. Dá dois toques aqui. Aqui. Posição. Deixa eu tirar isso aqui. Posição. Latitude. No meu caso, 2 de Norte. Agora está certo. É 38, 23, 12. Não cabe mais nada aqui. Você dá um ENTER e coloca os dois últimos dias. No caso, o meu, 28. E dá um ENTER. Ah lá. Carregou as coordenadas de Norte. Agora vamos para Oeste. No meu caso, é 118. É errada, né, pessoal? Isso que dá. Pera aí. Desculpa aí. Vamos dar dois cliques aqui. Posição. Longitude. 4 de Oeste. Desculpa aí, pessoal. Como eu falei. À noite, todos os gatos é pardo. 118. 06. 51. Não cabe mais nada. Você dá ENTER e digita os dois últimos no número. No meu caso aqui, 49. E vai carregar aqui as coordenadas. Aqui, ó. Essas são as coordenadas de... Latitude, longitude, elevação para a bomba da estação 7. Agora eu vou trocar ela para a estação 3. Estação 3. Vamos configurar ela também. Dá um toque aqui. Elevação. No meu caso aqui, é PES. No meu caso aqui, as coordenadas são 46, 33. 43, 46, 33. Elevação e dá um ENTER. Beleza. Vamos dar dois toquinhos aqui. Posição. Latitude. 2 de Norte. No meu caso é 38. 23. 23. 12. E dá ENTER. E digita os dois últimos números. 03. É estranho. É chato mesmo, pessoal. Bem-vindo ao DCS World. Hahaha. É Oeste. Longitude. É 118. 06. 47. Dá ENTER. E os dois últimos números. É 92. E vai carregar as coordenadas para a outra bomba. Aí, ó. Copiou, pessoal? Deixa eu tirar esse trem aqui da minha cara. Beleza. Como é que você sabe que está tudo ok? Aqui, ó. Aqui é onde estão os nossos alvos. Para isso, você vai ter de aumentar a velocidade e a altitude. Não mexe aqui, não. Já está tudo ok, viu? Só dá. De ligar o piloto automático aqui. E apontar lá para o rumo. Aqui, ó. Beleza. 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 Já são 3 e 13. Já está carregada as bombas. Agora é subir, de preferência. Lembra quando eu falei de desorientação espacial? Eu estava descendo. Você viu? Você viu? Goiás. Eu estava fazendo curva e não estava prestando atenção, rapaz. Eu estava descendo. Nossa Senhora, velho. Já, já esse ciclo vai aumentar aqui. Deixa eu gastar o dinheiro do contribuinte aqui, pessoal. Espera aí. Só subir aqui. Deixa eu dar um gás aqui. Olha lá ela aumentando, ó. Só dá um zoom aqui. Ali, ó. Ali é onde está os nossos alvos. Deixa eu subir aqui. Rapaz do céu. Eu estava fazendo a curva e descendo e não subindo. Nossa Senhora. Por isso que eu falo, pessoal. Já eram as horas noturnas para você ver como é que a coisa aqui é o terror, filho. Quando você acha que está subindo, você está descendo, filho. Acorda, piloto. Olha o chão ali, mané. É, não tem problema não, pessoal. Vamos subir até 25, meu. Gastar dinheiro do contribuinte aqui. Beleza. Eu vou dar um adiantado que ali está contando 5. Só colocar um piloto automático aqui e vou dar uma acelerada no vídeo ali, pessoal. Espera aí. Só configurar aqui para ficar bonito. Espera aí. Altitude barométrica. Só colocar um sensor meu ali. Ops. Aqui, ó. Vai, alinha, 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 alinha. Beleza. Só ligar ele. Beleza. Só alinhar mais para a direita. Vai. Beleza. Agora sim, está alinhado. Deixa eu dar um... Ctrl Z aqui. Acho que é Ctrl Z para acelerar. Espera aí. É, Ctrl Z mesmo. Ganhar um tempinho, né, pessoal? Olha lá, ó. Agora um pouquinho mais para a esquerda. Para a esquerda. Beleza. Agora sim, está alinhado bonito. Nem tanto. Um pouquinho para a direita. Deixa eu dar mais uma acelerada aqui para encurtar mais o vídeo. Espera aí, pessoal. Ei, alta tecnologia. Espera aí. Dá um zoom aqui, pessoal. Aqui, a área de lançamento. Quando entrar dentro desse triângulo aqui, ele vai falar em zona. Zona de lançamento. E você lança a bomba. Só isso, pessoal. Eu sei. Esse sistema aqui de lançamento do armamento é foda. Aqui, ó. Contagem. O certo era você fazer isso lá no brief, lá na base, né? Mas você também pode fazer durante o voo, porque você sabe para mais ou menos para que direção está o alvo, né? Geralmente, quando você lança essas bombas nesse modo pré-planejado, são bombas que você vai lançar muito longe da sua origem de lançamento. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai entrar em zona, ó. Zona de lançamento. Deixa eu aproveitar e acelerar um pouquinho aqui, pessoal. Beleza. Aqui, ó. Estou em zona de lançamento. Pode lançar. Bomba descendo. Beleza. Foi. Escrever? Uma que está no escuro e outra que está no escuro. Desculpa aí, pessoal. Aí, ó. Uma. Duas. Duas bombas. Estamos a 28 mil pés. Estou deixando até um rastro ali. Você quer ver? Ó. Dá para ver aí? Eu acho que não vai dar para vocês verem. E bomba descendo. Bomba descendo. Deixa eu ver aqui. Dá para vocês verem aí? Vamos acompanhar essa aqui. Eu corro lá para baixo, no F7. Vamos ver se ele acerta o alvo. Aí eu mostro lá no mapa F10. Deixa eu correr para lá. Vai bater aqui e aqui. Aqui e aqui. Uma. Duas. Uhul. O alvo, vi. Na mosca. Aos efeitos colaterais. É, bomba de GPS tem isso, pessoal. Efeitos colaterais. Podia ter jogado uma bomba menor, né, irmão? O alvo é grande. Você queria que eu fizesse o quê, filho? Deixa eu ir lá no mapa F10. Aí, o que é que eu falei, ó. Alvo destruído. Alvo destruído. E o JTC está ali só para olheiro, como diz o outro. Deu para pegar aí, pessoal? Simplesinho, né? O único chato é você ficar digitando aquele monte de coordenadas. DCS World, FA-18C Hot, vídeos noturno, pessoal. Fazendo lançamento de armamento por GPS. Deu para pegar aí? É, deixa eu falar. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. F10. Esse programa aqui, ó. Eu não me lembro não. Mas se vocês quiserem saber, é só perguntar aí. O pessoal que usa VR, que usa ele, viu? É como se fosse um bloquinho de nota, né? Tudo que você escreve aqui, fica anotado. E ele serve para você pegar as coordenadas do alvo. No caso aqui, é uma mão na roda. Tem que dizer que você leva lá para dentro da aeronave para você ficar anotando no papel. A não ser que você tenha uma memória de elefante, né? Porque você pegar esse monte de coordenadas, memorizar e ainda anotar lá, que a situação é o seguinte, contra o chip X. É bomba de GPS. Ela vai cair em uma área física. No caso ali, é um alvo físico. No solo, uma casa, uma ponte. Ou seja, você não pode errar. Não pode errar de jeito nenhum. Bomba de GPS é bom por isso. Quando o alvo é grande, uma casa, uma ponte, é muito difícil errar. Pegou, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Ajuda o canal, se possível. Assina o canal também, pessoal. O canal precisa melhorar um pouco. O pessoal de YouTube vive cobrando da gente. Fala pro pessoal, assina o canal, dá um joinha. Se não, não divulga o seu vídeo, seu mala. É, pessoal, eles pedem, eu tô pedindo pra vocês, valeu? Não esquece, não. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Vai ter mais vídeo, pessoal. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL